Pou bem, põe neto, o melhor do Irak Malia Pou bem, põe neto, 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 põe ol 你, ol, 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 ol ol réussirás pra não atentar me disserler Porquê queha Amém Seja mais que você deve ser um dos ory e se saiba do mundo Eu vou falar isso, eu vou falar isso Ele se sentiu, eu vou falar isso Ele está vindo, eu vou falar isso Seja mais que eu vou falar isso Eu vou falar isso Eu estou tudo, estou tudo Eu não sou eu, estou tudo Eu não estou aqui, eu vou falar isso Eu não fico, eu estou aqui Eu estava, eu estava amarecida Eu já estava, eu estava mal Você me deixou falar isso Ashena para Doronga Dota Nega Manu Benu Yerefaga Belting 6x7 a lei Inozi 6x7 a lei Deguza ame Baradela Nega Gangsa ame Baranela Bazwara ane Babji Sodoski ane Suguza Getokonambe Egalité me Bolo ane Chite Egalité Ai Dja ame Toko Sorra Ami Dja ame Toko Sorra Hali Nengo Diahere wakati dog Anga Plazir Kaneti Anga Plazir Kaloti Dine Wulu ane Kolokuru Hey Itatiana Gangsaare Gangsao Nosbi Wara Grim Clan Titicin Clan Cabrudo Clan Dawala Clan Agro Baz Negro Gang Torodata Wara Feu Meira Choko Momo Chogo Ali Jalo Chekbi Delen Usbi Jano DJ Kool Dottmi Niga Kalifat Teremech Fassin Ane Zoroboto Wafia Jule Fwa Danisko Fade Belkin Ane Nengoro Innozi Ah Balcour Prinskin 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 Pesa Gangma Ben Sogo Anu Bleu Ah Le Vieux Panis Mon Epe Lua Luzak Dattia Kora Nena Bad Boy Bad Barra Kuda Chekme Marshall M Tchau, tchau, tchau.